Oi gente! Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu trago pra vocês um tour atualizado pela nossa sala de estar. Eu nem tava pretendendo gravar esse vídeo, eu nem tinha pensado nessa ideia, mas ontem respondendo umas perguntas lá no meu Instagram, inclusive se você não me segue por lá, me siga, porque quem me segue lá, né, fica sabendo de todas as novidades, tudo que tá acontecendo em primeira mão. Inclusive, até o final desse vídeo eu vou contar pra vocês uma novidade, algo incrível e imperdível que vai acontecer e que eu quero todas vocês verem, mas depois eu falo. Então ontem eu tava respondendo umas perguntas lá no meu Instagram, aí alguém perguntou se tinha tour pelo nosso apartamento, né? E sim, gente, já tem! Inclusive eu vou deixar aí pra vocês uma playlist só dos vídeos de tour aqui pelo nosso apartamento. O tour pelo quartinho do Biel, o tour antes da gente ter o Biel, né, que são os outros tours, não sei qual é o plural de tour, enfim, que são os outros vídeos, é, mostrando o escritório, enfim, mostrando todos os ambientes. E aí eu vou deixar a playlist aí pra vocês, tá? Mostrando o nosso quarto, mostrando como era a sala aqui antes. E aí respondendo essa pergunta, eu parei pra pensar que muita coisa aqui já mudou desde esses últimos vídeos que eu fiz, sabe? Por exemplo, a nossa sala mudou bastante, antes a gente não tinha TV, aqui tinha aquela mesa, aqui agora tem cadeirinha do Biel. Enfim, várias coisas aqui mudaram, esses móveis, ali no corredor também mudaram algumas coisas. Então eu decidi compartilhar aqui com vocês pra poder inspirar, pra poder dar dicas. Eu sei que muitas de vocês se identificam com o nosso estilo, então pode ser que vocês se inspirem aí. A gente gosta muito de deixar a casa aconchegante, né, a gente gosta desses tons quentes, gosta de ter quadros, de ter alguns detalhes, assim, de decoração. Então eu vou falar um pouco mais sobre isso nesse vídeo e vou falar a novidade, tá? Aguenta aí que eu vou contar pra vocês. É isso, bora lá? Sejam muito bem-vindas à minha sala de estar, tá bom? Pega aí o seu chazinho, vocês aceitam? Um chá, um café? Vamos sentar aqui, vamos papear. Vamos lá então, ó, vou começar do começo. Vamos ver, vou vir por aqui. Não, vou vir por aqui, né, do começo mesmo, da porta. Vamos começar da porta. Então, ó, você entrou aqui, né, essa é a porta de entrada. Aqui nesse apartamento tem duas portas de entrada, tem uma ali na cozinha também. Eu não vou mostrar a cozinha primeiro, porque desde o tour que eu fiz da cozinha não mudou muita coisa. Mudou, tipo assim, a disposição das coisas, dos lugares. Então, às vezes uma cafeteira que ficava num lugar, tá em outro, tipo, detalhes assim, nada que faça muita diferença, sabe? Então eu não vou mostrar. E segundo, porque ela está desorganizada. Tem umas baguncinhas ali ainda, tem louça na pia, então, né, não tem nada mesmo pra mostrar pra vocês. Vamos lá então, entramos aqui, né, na porta de entrada. Deixa eu virar a câmera pra vocês verem melhor. Aí aqui, logo que você entra, a visão que você tem é essa daqui, ó. Da sala. E ali é o nosso corredor e ele já dá pro nosso quarto. O nosso quarto também não mudou muita coisa, já tem o tour aí. E uma coisa, gente, essas lâmpadas aqui, ó, essas luzinhas, eu esqueci o nome específico, acho que é spot, né? Gente, olhem só, uma, duas, três, quatro, cinco estão queimadas. Dura muito pouco. A gente já trocou algumas. Na verdade, eu acho que as que trocaram são as que ainda estão funcionando. Então, assim, tipo, essas aqui são as que estão desde que a gente casou? Não sei. Enfim, a gente vai trocar, né? Só que eu já tava louca pra gravar esse vídeo. Então eu falei, ah, não vou esperar o Gabriel arrumar isso, não. Já vou gravar logo, então ignorem esses detalhes, tá? Mas a gente gosta muito dessas lâmpadas, assim, elas são quentes, amareladas, eu acho que fica bem aconchegante. Eu gosto bastante. Aí aqui, então, a gente tem essa visão. Aqui nós temos esse quadro, que é... Todo mundo pergunta, gente, de onde são esses quadros aqui de casa. São do site Santa Tela. A gente comprou todos por lá. Não vem com a moldura, né? Vem só a tela mesmo, só a pintura. É desse material aqui, ó. Eu não sei qual é o nome disso. Mas é desse material. Não sei se deu pra vocês sentirem, assim, verem direito, ó. Essa pintura é maravilhosa, né? As molduras a gente mandou fazer aqui em Unai mesmo, numa vidraçaria. Colocamos esse paspaturo branco, que eu acho que fica lindo, dá um realce na pintura. E aqui temos a nossa mesa. Eu gosto demais dessa mesa, eu acho ela muito bonita. A gente mandou fazer com o marceneiro daqui de Unai também, seu Juruna. Gente, ele é muito, muito bom, assim. A gente gosta muito de todos os móveis que ele fez. Muita gente, às vezes, fica perguntando, né, quem fez, se tem Instagram e tudo mais. Não tem. A loja dele, né, o espaço dele fica aqui em Unai, na Avenida Governador Valadares. Se você é daqui de Unai, você vai saber, tá? Então, foi ele que fez pra gente. Móvel de madeira é um negócio que é mais caro, né, gente? Mas é aquele tipo de investimento que a gente... Nossa, deixa eu arrumar uma coisa aqui, gente. Olha só. Ah, não. Não é possível que eu não tinha visto isso. Caminho de mesa tava todo torto, gente. Pera aí. E agora sim, pronto. É um tipo de coisa que é mais caro, né? Só que dura demais. Então, é aquele tipo de mesa que a gente quer até quando a gente estiver bem velhinho. Então, a gente gosta muito dessa mesa. O único problema é que aqui, ó, eu acho que eu não cheguei a falar sobre isso no primeiro vídeo de tour. Porque talvez a gente ainda não tinha percebido isso, né, logo no começo. Mas é que o espaço aqui não é tão grande. Então, quando a gente recebe pessoas aqui, às vezes fica meio apertado, sabe? Tipo, quando a pessoa... Senta uma pessoa ali, aí pra ela sair e tem outras pessoas aqui, fica um pouco complicado. Aí as pessoas que estão aqui tem que levantar pra pessoa que tá ali sair, sabe? Tipo, são umas coisinhas assim que a gente não pensa, né, antes. Mas que na hora, no dia a dia, na hora de receber as pessoas mesmo, a gente foi percebendo isso. Mas assim, é algo que dá pra lidar. Mas só uma dica aí pra vocês mesmo, pra vocês ficarem atentas na sala de jantar de vocês, quando vocês forem colocar a mesa. Se tá bem tranquilo o espaço pras pessoas saírem e se locomover. Aí aqui em cima tem esse caminho de mesa. Esse eu comprei aqui o Nair também. No outro vídeo de tour eu mostrei um que minha mãe e minha irmã fizeram, eu amo ele. Eu só tinha ele naquela época, agora eu já tenho vários. Esse daqui eu comprei em Chauvais Monteiro, gosto demais dele, acho os detalhes dele muito bonitos. E eu acho que ele combinou com essas flores aqui. E essas flores, gente, eu ganhei da minha equipe ontem. Eles mandaram de presente pra mim, olhem só que coisa mais linda. Fiquei toda emocionada. Elas são belíssimas, belíssimas. Eu tava passando por um dia um pouco mais conturbado por aqui. Eles tiveram esse zelo, esse carinho de me mandar. Eu fiquei muito feliz, gente. Aí vocês pensam, né? Se eu fiquei emocionada. Não, deixa. Só um tanto mesmo. Amei demais. E aí isso é uma outra coisa que eu gosto muito de ter aqui. Que são flores. Eu não tinha esse costume, porque às vezes a gente pensa assim, ai, vai morrer, não vai durar nada, não sei o que e tal. Só que foi algo que eu comecei a colocar e que eu gostei demais, assim. Eu acho que traz uma alegria pra casa. Sempre que tem uma flor aqui, principalmente quando é colorida, assim, né? Dá aquele ânimo, dá aquela alegria. Até na hora de fazer as refeições, eu acho que tudo fica mais alegre. Então, é algo assim que vale a pena. Às vezes você coloca uma planta mesmo, né? Um outro tipo de planta, que aí vai durar mais. Mas ter algum enfeite, alguma coisa no centro da mesa, eu acho que faz toda a diferença. Principalmente se for flor natural assim. Eu amo. Então, nessa semana estão essas aqui. Eu tento colocar flores novas toda semana. Nem sempre dá. Às vezes dura mais, às vezes dura menos. Mas em média é isso. As cadeiras, a gente comprou aqui no Nair também. Mas esse modelo de cadeira, eu sei que é bem conhecido, assim, né? Se você pesquisar por cadeiras, mesa de jantar, vai aparecer muita cadeira nesse modelo. Então, a gente gostou dessas. Colocamos essas aqui. Eu lembro que no vídeo anterior de tour, eu tinha falado que ia colocar alguma coisa aqui nessa parede e tal. Mas a gente acabou desistindo. Eu achei que assim ficou melhor, ó. Porque aí dá mais destaque pro quadro que tá ali e não fica muito cheio de coisas. Mas eu ainda acho que daria pra colocar alguma coisinha aqui, ó. Antes tava com um puff bem aqui. Depois eu vou mostrar qual é. Mas a gente tirou ele daqui porque ali ele tá fazendo mais sentido. Depois eu vou falar por quê. Mas aqui eu acho que ainda cabe alguma coisinha, sabe? Tipo um canto de mesa. Eu até pensei... Sabe aqueles carrinhos que o pessoal costuma colocar bebida, assim? Eu acho que fica bem legal. Então, não sei. Que a gente também já tem um espaço ali na cozinha pra colocar os vinhos, assim, embaixo. Então, não sei se faria sentido. Porque é basicamente o único tipo de bebida, assim, que a gente costuma beber. Então, não sei. Mas eu acho... É porque eu acho bonito, sabe? Vocês sabem do que eu tô falando, né? Tipo aqueles carrinhos, assim. Dá pra colocar outros... Ah, gente! Dá pra colocar coisas de chá. Eu vou tentar colocar imagens aí pra vocês. Tipo uns carrinhos de chá. Ai, é muito legal. Mas vamos pensar. Vamos pensar nesse ideia. Porque aqui, ó. Esse espaço, realmente não tem problema ter alguma coisa ali. Não atrapalha a locomoção, sabe? Fica de boa. Então, vamos ver. Eu gosto de gravar esses vídeos porque vocês vão me dando ideias aí nos comentários, né? Aí, aqui temos o nosso ar-condicionado. Que não tinha também no outro vídeo. E foi algo que eu ficava falando assim. Gabriel, vamos botar um ar-condicionado aqui. Vamos colocar, vamos colocar. Fiquei falando na cabeça dele. E aí, a gente viu que realmente seria uma boa. Porque aqui, quando tá fazendo calor, nos dias quentes, fica quente mesmo. Sempre que a gente ia receber gente aqui, às vezes, pra jantar. Era todo mundo comendo e suando, sabe? Tipo, aquele calorão. E, às vezes, eu fico aqui pra gravar também, né? Pra brincar com o Biel, pra fazer outras coisas. Então, esse ar-condicionado aqui foi, ó, uma das melhores coisas. Uma das melhores escolhas que a gente fez. Então, colocamos o ar ali. E aí, agora, passando pra cá, temos o nosso sofá. Ai, peraí que eu vou dar uma ajeitada nessas almofadas. Pera, ó. Pronto. Temos o nosso sofá. Aqui, de cara, algumas de vocês já vão perceber uma mudança. Cadê a nossa mesinha de centro? Gente, eu gostava tanto daquela mesinha. Eu acho ela tão bonita. Gosto ainda dela, né? Só que o Biel chegou naquela fase de querer ficar no chão. De querer ficar andando, ficar arrastando. Andando, né? Ficar arrastando. Tipo, tentando engatinhar. E aí, eu tava querendo colocar ele mais no tapetinho, né? Pra brincar. Só que eu ficava sem espaço de colocar esse tapete. Às vezes, eu ia lá pro escritório, colocava no chão, mas não tinha muito espaço. Ou colocava aqui do lado da mesa, também não ficava legal. Então, a gente falou, não. Vamos tirar essa mesa daqui e deixar esse espaço livre mesmo. Pra colocar o tapetinho do Biel pra ele brincar. E foi uma das melhores coisas que a gente fez também. É muito legal, assim. Ele fica todo aqui se arrastando e brincando. A gente coloca os brinquedinhos aqui. E é ótimo, porque às vezes eu fico ali na poltrona, fazendo alguma coisa de trabalho que eu preciso fazer. E ele fica aqui brincando. Ou eu sento aqui no chão e fico aqui junto com ele também. Ou eu fico ali na mesa. Às vezes, antes dele comer, né? Na hora das refeições, ele ficava brincando no tapetinho enquanto a gente comia. Agora ele já tá comendo também junto com a gente, né? Ele já tá sentando ali. É isso. Foi uma das melhores coisas que a gente fez também. Foi tirar essa mesinha. Essa mesinha agora foi lá pra casa da minha mãe. E eu falei, mãe, ela vai ficar aqui, mas eu ainda vou pegar ela de volta. Entendeu? Quando a gente tiver uma casa maior, eu quero ela de volta. Porque eu amo ela, acho ela muito linda. Também foi o mesmo marceneiro que fez a mesa, que fez essa outra mesinha. E ela é maravilhosa. Mas, infelizmente, no momento, não dá mais pra ficar aqui. E aí, quem acompanha os outros vlogs aqui do canal, já sabe como que fica, né? A gente coloca o tapetinho aqui, o Biel fica brincando. E fica aqui o espaço dele brincar. Então, quem acompanha aí os vlogs já sabe como é que é. Fica bem legal. Ah, e aí vocês podem estar se perguntando, mas onde que tá esse tapetinho? Cadê esse tapete? Tchan, 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 tchan. Eis aqui a maior função dessas cortinas. Tcharam! Gente, se tem uma pessoa que tá escondendo coisa atrás de cortina, essa pessoa sou eu. Eu escondo coisa aqui, coisa ali do outro lado. Lá no escritório, acho que a cortina vai chegar uma hora que vai cair. Não sei o que vai acontecer, não. Porque toda hora eu escondo uma coisinha lá. Mas, enfim. Aí eu coloco esse tapete aqui, ó. Ele fica aqui, escondidinho. A hora que o Biel quer brincar, eu tiro, coloca ali. Perfeito. Então, o tapete fica ali. Logo mais, eu acho que ele vai acordar. E aí eu já vou tirar e colocar aqui. Ah, e aí aqui do outro lado da cortina, a gente esconde, ó. Tchan, 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 tchan. O violão do Gabriel. Então é isso, sabe? Assim, apartamento pequeno, esse tipo de coisa. Não tem, não. Porque se você tem cortina, você tem espaço de sobra. Então fica aí a dica pra vocês. Aí aqui é o nosso sofá. Esse sofá a gente também comprou aqui o Nair. Eu amo ele, eu gosto demais. Mas, o bom desse sofá é que essas capas aqui, ó, elas saem. Tipo, tem o zíper, né? Que você consegue lavar. Dá pra você mandar fazer outras capas também. Eu ficava falando que eu ia mandar fazer várias capas de cores diferentes. Nunca fiz isso, gente. Mas um dia, quem sabe? É porque eu gosto muito dessa cor. É tipo um beijinho, meio cinza. Amo essa cor. Aí aqui tem essas almofadas. Essa almofada aqui é do West Wing. Só que ela vinha com um botão aqui, ó. Ela ficava assim, bem bonita. O botão soltou, ainda não arrumei. E aí eu deixo assim, ó. Essa outra aqui fica escondendo ela. E vai ficar assim por um tempo até eu arrumar essa almofada. Aí, aqui temos o puff que antes ficava ali. Eu sei que não ficou, talvez, a melhor coisa, né? Quando você olha aqui. Parece que fica muita coisa ali. Mas eu gosto de deixar esse puff aqui porque eu pego ele pra colocar aqui, ó. Às vezes eu tô lendo um livro, fazendo alguma coisa. E aí, eu pego o puffzinho, coloco ele ali e boto os pés no puff. Fica maravilhoso, super confortável. Até mesmo quando a gente tá assistindo algum filme aqui, ó. Eu coloco o puffzinho aqui e fico com os pés pra cima. Então, esse puff aqui tá sendo super útil, já que o nosso sofá não é daqueles, tipo, que tem um puxadinho aqui, né? Ei, rapaz. Ó quem acordou. Ele tá meio mole ainda. Acabei de acordar. Vou com muito sonho ainda. Quanto mais eu durmo, mais quero o mimi. É, ele tá assim, ó. Gente, ele tá deitando aqui. Ô, passão. Vou pôr ele no tapetinho. É bom que vocês até veem como é que vai ficar a sala aqui. Vê, ó. Eu tô com os olhos inchados de todo o mimi. É. Nossa, eu mimi muito, pessoal. Fiz uma chaneca. Fiz minha chaneca. Olhem só como eu tô cabeludo. Tô cabeludo. Aqui, pessoal, meu tapetinho. Eu nem tô engatinhando hoje. Nem tô arrastando, porque eu acabei de acordar. Quero só ficar aqui deitadinho com o meu ursinho. Aí fica assim, ó, gente. Aí, continuando, né? Que eu tava aqui mostrando pra vocês. Temos esse móvel aqui. Vou até chegar ali um pouquinho mais pra cá. Assim, ó. Isso. Esse, essa mesinha de canto, eu gosto muito dela. Ela já ficou no escritório, né? Ela ficava lá no escritório. Aí, depois, ela veio pra cá. Ela, se não me engano, ela já ficou aqui, ó. Eu acho que ela já esteve aqui em algum momento. Já esteve lá. Ela já passou, assim, ela já passou por todos os cantos da casa. No momento, ela está aqui. Aí, aqui fica o controle da TV. Daqui a pouco, eu vou falar mais sobre ela. Aqui tem esse vaso, que eu gosto muito. Comprei ele na nossa Lua de Mel, lá em Ouro Preto. Numa feirinha de pedra sabão. Ele é bem pesado. E eu gosto de pôr flores nele também. Mas, dessa vez, não temos flores pra pôr nele. Tá só assim mesmo. Eu acho ele bonito por si só também, ó. Acho que assim fica bonito. Aqui tem essa vela aromatizada. E é isso. Aqui tem ninguém fofo. Essa poltrona aqui, também já passou por vários cantos. Na verdade, é. Já passou por vários cantos. Ela já... Ela era lá do meu escritório. Do cantinho Apenas Ana, né? Quando eu tinha a sala comercial. Depois, a gente trouxe ela pra cá. E ela já foi verde água. Tipo, um verde menta. E aí, a gente colocou esse tom de cinza. Quando ela ainda ficava no meu escritório. Eu já troquei ela pra cinza. E aí, a gente achou que ela encaixou perfeitamente aqui. Porque ela tava sem espaço ali no escritório, sabe? No escritório daqui. Então, trouxemos ela pra cá e ficou perfeito. Porque trouxe mais espaço pra sala. No sentido de que tem mais lugares, né? Pras pessoas sentarem. Não que a gente receba tantas pessoas assim ao mesmo tempo. Mas, fica um cantinho assim, bem aconchegante, sabe? Eu gosto muito de sentar ali, ler um livro. Ficar trabalhando enquanto o Biel fica aqui brincando. Então, eu achei que foi uma ótima decisão colocar essa poltrona aqui. Aí, temos essas almofadas aqui. Essa daqui eu já tinha. Essa daqui também é do Ashwing. Ficou assim. Aí, aqui... Temos esse outro cantinho. Que tem o aparador e a TV. Que vocês estão... Todo mundo fica perguntando, gente. Lá no Instagram, sempre que eu mostro essa TV, todo mundo fica perguntando. Eu já mostrei ela num outro vídeo aqui do canal, num vlog. Mas, aqui eu vou tentar mostrar um pouco mais, ó. Fico falando que eu não vou nem ficar falando demais. Porque, assim, gente. Eu deveria estar recebendo uma comissão bem generosa, né? Porque, né, gente? Todo mundo tá querendo comprar. Eu quero uma comissão disso daí também. Mas, vamos lá. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu acho que daqui vai ficar melhor pra mostrar. Mais assim, de longe. Deixa eu ver. Porque dá um pouco de reflexo, né? Deixa eu ver. Porque tem um senhor aqui. Tá no meu espaço. Na verdade, eu tô no espaço dele, né, filho? Ela é a Samsung The Frame. The Frame. Esse é o modelo dela. A gente comprou a moldura também. A gente escolheu o tom de marrom. A gente escolheu o tom de marrom mais claro. Tem um tom de marrom mais escuro também. Mas, eu achei que o mais claro ia dar mais certo aqui. E, realmente, eu gostei bastante. Achei que ficou mais suave. Pareceu mais um quadro mesmo. Porque o outro tom de marrom mais escuro, talvez, iria ficar parecendo uma bordinha de TV mesmo. Não sei. Aí, vai muito da decoração da sua casa, do seu gosto. Tem a bordinha branca também, que eu acho que deve ficar legal. Mas, a minha favorita mesmo foi essa. E, no momento, estamos com esta pintura. Mas, tem uma galeria que dá pra você escolher várias. Tem como você colocar fotos também. Você coloca uma foto do seu próprio celular. Você pode baixar uma foto na internet e colocar. Então, fica bem legal. Depois, eu quero colocar uma foto de família. É, eu quero uma foto minha ali. Ó, quem já tá querendo aqui, ó. Minha gatinha. Aí, ele fica assim, ó. E, muita gente pergunta por que que depois, né, não ter TV, a gente decidiu ter TV. E eu também falei mais sobre isso no vlog. Mas, basicamente, a gente não assiste muita TV, né. Assim, canais e, sei lá, ficar vendo séries, novelas. A gente não vê programas, esse tipo de coisa. Então, a gente assistia. Mas, era filme mesmo. Filme, documentário, vídeos no YouTube. Pra ouvir música. Então, eu acabei sentindo falta de ter a TV, sabe. Às vezes, de poder assistir as coisas numa resolução mais alta, num tamanho maior. Que a gente sempre via pelo meu computador. Claro que dá pra assistir pelo computador também. Até então, nos serviu muito bem. Mas aí, me deu vontade de ter uma TV, sabe. Pra fazer aquele momento cinema, sabe. Apagar as luzes, a tela maior. Eu gosto desse tipo de coisa. Então, tem sido muito legal. Direto a gente assiste, assim, algum filme à noite. Deixa alguma coisa passando enquanto a gente tá comendo. E música também é bem legal. Fora que é muito bonito, né, gente? Olha só. Praticamente, todo dia, a gente coloca um quadro diferente. E fica muito bonito. Olhem só como ele já se mexeu, gente. Ele tava aqui, ó. Já foi pra cá. E vai pegar o bichinho. Porque uma coisa que a gente sempre se desanimava de colocar a TV. É porque não fica tão bonito, né? Tipo, a gente perde um espaço da parede. Fica aquele negócio, aquela tela, assim, sem nada. Saúde! Então, essa daqui fica maravilhosa. A gente ama quadro. Então, temos mais um aqui. Deixa eu colocar pra vocês alguma coisa no YouTube. Vou colocar um vídeo meu, pra vocês verem. Como que ela fica ligada mesmo. Pera aí. Abrir YouTube. Abrir YouTube de Samsung. Ah, é muito chique. Já sei, ó. Melhor, vou colocar um vídeo aqui do meu canal favorito. Da Lê. Se eu não fizer, quem o fará? Se eu não quiser agora mesmo... Esse eu ainda não assisti. E se eu fizer apenas por mim mesmo, o que serei eu? Bom, gente, no vídeo de hoje eu vou conversar um pouco com vocês. E quero ver essa interação também. Ó, gente, como que fica? É, é a Tintinha. Fala que você tá com saudade. Hoje você vai ver ela. Aí, pra voltar pro quadro, é só desligar. A hora que desliga, ela já vai automaticamente pro quadro. E tem como você configurar pra ela, tipo, baixar a luminosidade, aumentar a luminosidade automaticamente. Pro quadro desligar, né? E a TV ficar toda desligada mesmo. Quando você sair do ambiente, então ela identifica se tem pessoas no ambiente ou não. O Gabriel falou, eu tenho medo dessas coisas. Eu não gosto disso não. Eu falei, pois é, eu também. Aí nós ficou meio assim, né? Mas eu falei, pois é, né? A televisão sabe se a gente tá aqui ou não tá. Pra você ver que coisa, né? Ai, gente, mas enfim. Por exemplo, se eu sair daqui, daqui cinco minutos ela vai desligar. Eu coloquei essa configuração. Mas tem como colocar pra, sei lá, depois de quatro horas que você sai do ambiente. Aí aqui temos o nosso aparador. Esse aparador, eu tenho ele há muito tempo. Gente, já deve ter o quê? Quase dez anos, de verdade. Já deve fazer quase uns dez anos que eu tenho esse móvel. Minha mãe me deu esse móvel porque o meu sonho era ter uma penteadeira rosa. E aí a gente foi em várias lojas aqui da cidade, mas nenhuma tinha uma penteadeira, muito menos rosa. Queria uma penteadeira rosa choque. Aí a gente comprou esse aparador, mandou pintar, mandou colocar o espelho e tudo mais. A gente montou toda a penteadeira. Quem é das antigas aí, quem acompanha um apenas Ana já há uns bons anos, vai lembrar dessa fase. Eu amava. E aí depois que a gente casou, a sogra da minha irmã repaginou. Repaginou não, né? Voltou ela pra madeira original. Gente, pensa o trabalho disso. E ela fez assim tudo com muito capricho. E ficou assim, perfeito. Eu jamais imaginava que ela iria, que esse móvel iria voltar ao natural assim, sabe? E ficou exatamente do jeito que tava quando a gente comprou. Aí aqui em cima temos essa imagem belíssima da Sagrada Família, que é da loja Esplendore. Tem muita imagem belíssima. As outras que ficavam aqui, a gente foi mudando, né? Colocando em outros ambientes da casa. Inclusive, já deixa eu mostrar como ficou o corredor. Temos aqui aqueles dois quadros. A Elis tá lavando o banheiro aqui, gente. Por isso que tá uma bagunça aqui. Não vou mostrar muito. Aí aqui a gente colocou esse móvel, que ele antes tava ficando aqui. Quem lembra? Ele ficava aqui, ó. Eu acho que no vídeo... No primeiro vídeo de tour, aqui pela sala, ainda nem tinha esse móvel. Acho que ainda não tinha ele. Mas aí depois de um tempo a gente comprou e colocou ele aqui. Enquanto é que você já tá falando papá. Fala. Pá. Pá. Isso. Pá. 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 Deu papai. 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 Cadê ele? Hã? Então agora esse móvel tá ficando aqui. Com esse crucifixo belíssimo. Eu sou completamente apaixonada por esse crucifixo. Muito, muito bonito mesmo. É do ateliê São Luís. Também tem imagens belíssimas. Tem essa imagem de Nossa Senhora de Fátima. Que eu dei pro Gabriel quando a gente namorava ainda. E aí colocamos ela aqui. E aqui embaixo alguns livros. Aqui tava aquele vaso que tá ali no... Naquele móvelzinho redondo, né? Naquela mesinha redonda. Essa coisa tá aqui que tava no banheiro. Então vou ver se eu vou colocar mais alguma coisa aqui. Ou simplesmente vou chegar esses livros pra cá. Mas ficou assim o corredor. Eu achei que ficou bem bonito. Como eu falei num outro vlog, né? Porque ali antes ficavam várias imagens. Aí colocando elas assim em alguns pontos da casa. Parece que até destaca mais, né? Aqui ficou tipo um mini oratório mesmo. Achei muito, muito bonito. Então continuando aqui. Aí aqui em cima do aparador tem alguns livros. É... A bíblia tá aqui. Alguns livrinhos que a gente vai lendo assim no momento. Aqui tem esse vidrinho. Aí ficam dois terços aqui. Geralmente a gente reza o terço no fim da tarde. A gente já pega aqui. Então uma dica que eu posso dar pra vocês. Que inclusive eu preciso implementar ela mais aqui em casa. Mas é ter uns lugares estratégicos pras coisas. Gente, como eu preciso implementar essa dica? Mas aos poucos a gente vai conseguindo. Por exemplo, esse aqui eu já consegui. Que é ter um cantinho pra guardar os terços. Se todo dia a gente vai pegar, né? Já deixa um lugar aqui bonitinho pra guardar. Pra pegar e guardar todos os dias, né? E aí ficou assim. Aqui, pra esconder essa Alexa... Nada não. Pra esconder ela, eu quero colocar um porta-retrato da família. Uma foto eu, o Gabriel e o Bielzinho. Uma foto bem bonita de família assim, sabe? Vou ver se eu coloco aqui um porta-retrato. Aí a Alexa fica mais escondida. Acho que vai ficar legal. Mas no momento tá assim. Aqui embaixo, eu não gosto muito do jeito que tá. Mas vai ficar assim mesmo, porque é o que tem. Aqui atrás fica escondido os negócios da televisão. Porque se vocês repararem, ó, ela fica igual um quadro mesmo. Não tem nada aqui atrás. Deixa eu mostrar mais de pertinho como que ela é. Essa galeria de quadros que vem na própria TV... Que vem assim, né? A gente teve que assinar. Teve que pagar uma taxa aí. Mas tem alguns quadros grátis também. Mas é porque os pagos estavam mais interessantes. Aí vocês já sabem, né? A gente fica empolgado e acaba indo na onda. Mas valeu muito a pena. Tem umas obras de arte muito, muito maravilhosas. Então aqui, ó, a qualidade, olha só. É simplesmente incrível. E aí aqui, ó, não tem nada atrás. E vem esse fiozinho aqui, que é tipo transparente. Transparente assim, né? Quase transparente. E fica ali, lá atrás, os negócios da TV. As entradas de cabo, não sei o quê. Né? Nossa, mas já foi lá pra longe. Ó, olha só, gente. Tanto que já se mexeu. Né, filho? Aí aqui, como eu tava falando, eu não gosto muito do jeito que tá. Mas vai ficar assim mesmo. Nessas duas caixas aqui, eu guardo brinquedos do Biel. Aqui tem brinquedos mesmo. E aqui tem livrinhos. Ali é a nossa vitrola. Que a gente não tem usado tanto assim. Mas eu gosto. E eu penso que quando a gente tiver uma casa com mais ambientes. Eu quero deixar um lugar bem específico e bem estratégico, assim. Pra ficar fácil de usar ela, sabe? Porque aqui tava um pouco complicado. Aí a gente acabou deixando ela ali. Junto com os discos que estão escondendo alguns cabos ali. Alguns fios da TV. E aí ficou assim. Aqui uma coisinha que mudou é a cadeirinha do Biel. Aí ela fica aqui. Também não ficou do jeito que eu mais gostei. Mas é do jeito que tem que ser, né? Não tem outra opção. Eu até tentei deixar do lado de lá. Mas não funcionou também. A gente tentou deixar aqui, mas não funcionou. Tentou colocar em algum lugar aqui. Mas não ficou legal. Então vai ficar assim. E agora eu vou contar pra vocês a novidade que eu fiquei de contar. Né? Vamos lá? Biel tá querendo contar também. Gente, o clube da autoestima que vocês conhecem acabou. Chegou ao fim. Como assim, Ana? Que eu vou te explicar. Foi mais de um ano ajudando inúmeras mulheres a se tornarem a sua melhor versão. A trilharem esse caminho de autoestima, de amadurecimento, de desenvolvimento pessoal. Mas eu não tava satisfeita. Eu sinto que a gente pode e deve ir além. Porque autoestima é a maior força da mulher, né? E se a gente busca ter autoestima, a gente tá buscando coisas verdadeiramente boas pra nossa vida. Porque só se estima aquilo que é estimável. Quer conversar também? Quero, mamãe. Quero falar. Quero contar a novidade. Mas a verdade é que autoestima é algo que se constrói dia após dia. É um caminho. Algo que vai se construindo, seguindo os passos certos. E eu quero fazer isso junto com vocês. Então, é por isso que nós vamos ter a Semana da Autoestima na Prática. O nosso evento ao vivo. Que vai acontecer nos dias 10, 11 e 12 de maio. Esse evento vai ser totalmente online e gratuito. Então, eu quero todas vocês fazendo a inscrição no link que eu vou deixar aqui na descrição. Tá? Corre, faz a sua inscrição. É totalmente gratuito. Compartilha essa novidade, essa notícia incrível, imperdível. Com todas as suas amigas, com a sua mãe, primas, cunhadas, tias, todo mundo. Eu quero todo mundo dentro. Porque realmente vai ser um evento, uma semana inesquecível nas nossas vidas. Então, vou deixar o link aqui na descrição. E é isso, gente. Contei a novidade, fiz o tour. E agora, eu quero que vocês me contem aqui nos comentários. Se vocês estão animadas, estão empolgadas pra essa novidade. E o que vocês acharam também do vídeo de hoje, né? Do nosso tour. De trazer vocês aqui pra dentro da minha sala. A minha vontade é de chamar uma de vocês pra gente vir aqui, tomar um chá, tomar um café, conversar. Mas a gente vai ter esse momento juntas nessa semana da autoestima na prática, tá? Vai ser o nosso momento juntas. Que, como eu falei, vai ser inesquecível, imperdível. E eu quero todas vocês dentro, todas vocês participando. O link tá aqui na descrição. E é isso, um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!